Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui. Antes eu quero lembrar a todos vocês que as perguntas podem ser encaminhadas através dos seguintes endereços, através do nosso WhatsApp ou então através do nosso e-mail. Qualquer um dos dois que estão aí na tela, vocês podem usar para mandar as perguntas. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Todas elas são respondidas obrigatoriamente. Por isso que às vezes eu acho que eles ficam bravos. Bom, mas isso aí também é outra coisa. Eu hoje já disse para vocês que vou tratar de direito previdenciário. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor. Tudo bem? Olá, Machado. Uma saudação especial aos nossos telespectadores. Muito feliz em tê-lo ou estar ao teu lado novamente. Aliás, no último programa eu andei reclamando aqui. É mesmo? Porque sim, porque o senhor não aparecia mais aqui para participar do programa comigo. Será que o problema é comigo, né? Não. Aí eu reclamei e aí hoje eu tenho a grata satisfação de mais uma vez, depois de tantos e tantos anos, fazer este programa que eu gosto tanto ao seu lado, que é um prazer muito grande. Pois é. Então tá. O prazer, a recíproca é verdadeira. Tanto que o doutor Gustavo, há muitas coisas na minha vida e que ele já participou. Inclusive nós estávamos falando da menina dele, que era pequenininha quando foi lá da primeira vez e agora está uma moça já, né? Que coisa séria. Bem, doutor, a primeira pergunta é da Úrsula. E a Úrsula é o seguinte. Sou servidora pública, mas gostaria também de pagar o INSS para depois poder receber a aposentadoria pelo INSS. Como é que é, doutor? Bem, doutora Úrsula, todo servidor público vinculado a regime próprio de previdência pode também se aposentar pelo INSS. Primeiro uma explicação muito importante. Nós temos os servidores públicos que contribuem para um regime próprio de previdência. E essa geralmente é a regra. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos servidores públicos que contribuem para o IP, que é o sistema de previdência aqui do estado do Rio Grande do Sul. Porém, nós temos também servidores públicos, principalmente nos municípios menores, que apesar de serem servidores públicos, contribuem para o INSS. E aí nós precisamos fazer necessariamente a diferenciação. Se a senhora é servidora pública e contribui para o regime próprio de previdência, por exemplo, para o IP, se a senhora for servidora pública do estado, a senhora pode sim ter uma segunda aposentadoria no INSS. Porém, para que a senhora possa contribuir para o INSS, é necessário que a senhora tenha alguma atividade remunerada na iniciativa privada. O que não pode, e esse é um erro muito comum que a gente vê no nosso dia a dia, é servidores públicos, mesmo depois de aposentados, começarem a contribuir para o INSS como contribuintes facultativos. Isso não é permitido. Portanto, dona Úrsula, se a senhora é servidora pública do estado, se a senhora é servidora pública de algum município e contribui para o regime próprio de previdência, a senhora pode contribuir para o INSS, onde terá direito a uma segunda aposentadoria. Portanto, mas para tanto melhor, é necessário que a senhora tenha uma outra atividade que a vincule ao INSS. Daí é possível, daí a senhora vai contribuir para o INSS e poderá ter uma segunda aposentadoria no regime geral também. Tá bom? Já mandei todas as perguntas para o doutor Gustavo, por isso que eu leio apenas o começo aqui da pergunta e ele já responde com toda a convicção que ele realmente tem. A dona Maria, ela mora em instância velha. Eu queria ver se realmente eu me aposento, que o ano que vem, em fevereiro, quando eu completo 62 anos, tenho 15 anos de contribuição, doutor. Bom, dona Maria, vamos lá. Idade mínima para que uma mulher se aposente no INSS, 62 anos. A não ser que nós estejamos tratando de agricultoras, porque as agricultoras que trabalham em regime de economia familiar se aposentam aos 55 anos. Trabalhadoras urbanas se aposentam, sim, aos 62. No entanto, precisam demonstrar 180 contribuições mensais e 15 anos de trabalho, digamos assim. Essa é a regra. Há uma discussão a respeito disso, mas vamos lá. Para que a senhora não tenha problemas, A senhora precisa chegar aos 62 anos, ter 15 anos de trabalho, de contribuição e 180 pagamentos mensais. A senhora diz que tem 15 anos. 15 anos, como regra, são 180 meses. Mas por que eu falo como regra? Porque pode acontecer da pessoa ter 15 anos de trabalho e não ter 15 anos de contribuições pagas. Mas, como regra, 15 anos equivalem a 180 meses de contribuições pagas. Se a senhora estiver nessa situação, a senhora vai poder se aposentar aos 62 anos. No entanto, eu vou lhe dar uma dica. Procure realmente alguém, algum advogado, algum contador que a senhora conheça, que faça um cálculo da sua aposentadoria. E por que isso? Porque muitas vezes a pessoa ter 5, 6 ou 7 contribuições a mais, pode lhe deixar com um valor de aposentadoria melhor. Então, uma coisa é poder se aposentar. Em princípio, a senhora pode sim se aposentar aos 62 anos. Mas é importante que a senhora faça uma análise da sua situação para verificar se a senhora não consegue, lá nos 62 anos, chegar a um valor de aposentadoria melhor. Nessa aposentadoria por idade, por exemplo, dá para contar tempo da agricultura, lá da época de jovem, dá para contar uma série de questões que podem fazer com que o valor da sua aposentadoria melhore. Então, dê uma atenção a isso. Gaste lá o valor de uma consulta com um advogado, leve a sua situação, ele vai fazer todo o cálculo para a senhora. E talvez, aos 62, além de ter direito a uma aposentadoria, a senhora possa, inclusive, ter direito a uma aposentadoria superior ao salário mínimo. Vale a pena prestar atenção nisso. E ela pode parar de pagar o carnê, doutor? Depende. Depende, Machado. Por quê? Se ela já tem 180 contribuições mensais e 15 anos de trabalho, em princípio pode parar de pagar. A questão é, se ela parar de pagar hoje, nós temos que saber quando foi a última contribuição, no caso, no nosso exemplo seria hoje, nós precisamos saber qual era a espécie de contribuição que ela fazia, por exemplo, se era contribuição como facultativa ou não, porque depois que o cidadão para de pagar o INSS, ele pode ter seis meses de proteção previdenciária, 12 meses, 24 meses e até 36 meses de proteção. A minha preocupação toda em responder de plano uma questão dessas é o seguinte, eu não sei qual é a categoria em que a nossa telespectadora vinha pagando, porque se ela pagava como facultativa, vejam que perigo, para de pagar hoje, tem proteção previdenciária por seis meses. Se acontecer alguma coisa, se ficar doente, depois dos seis meses, não teria direito a mais nada. E só teria direito quando atinge os 62 anos. Por isso, antes de pagar contribuição, antes de parar de pagar contribuição previdenciária, é muito importante, mas muito importante mesmo, que o senhor ou a senhora que me assistem agora, tenham um assessoramento adequado, por um advogado, por outro profissional, da sua confiança. Porque não dá simplesmente para parar de pagar e esperar atingir a idade. Isso pode ser muito perigoso. Pode ser, por exemplo, que o segurado venha a falecer. E se o segurado falece depois do momento em que perdeu a contribuição previdenciária, seus dependentes não terão direito à pensão. Então, é muito sério parar de pagar contribuição previdenciária. Eu insisto, a senhora deve procurar uma assessoria de algum advogado, vai gastar lá o valor de uma consulta, mas vale muito a pena. Tanto para saber se está buscando a melhor aposentadoria, lá o 62, como para saber se já é possível parar de pagar contribuição previdenciária. E ela pode pagar, a dona Maria pode pagar, por exemplo, um mesinho, um mês não, doutor? Tudo isso é possível. Tudo é possível. Isso faz parte de um planejamento previdenciário e tudo é possível. É possível parar de pagar, é possível pagar uma contribuição a cada seis meses, é possível pagar uma contribuição a cada doze meses, é possível, por exemplo, Machado, pagar apenas 5% do salário mínimo. Mas tudo isso depende das condições pessoais de cada segurado. De modo que eu não posso, aqui no programa, dar uma resposta que valha para todos. E isso a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes algum telespectador liga a TV, coloca na TVE na metade de uma resposta. E nós temos que ter muito cuidado para não dar uma impressão equivocada daquilo que nós estamos falando. Então, em matéria de atender os requisitos para aposentadoria, parar de pagar, tudo depende de uma análise individualizada de cada caso. E por isso que eu gosto sempre de ressaltar aqui, quando eu estou aqui no programa. O que nós respondemos aqui é algo muito direcionado para aquele caso que vem na pergunta. Mas o senhor ou a senhora que estão em casa, não é que não possam confiar naquilo que nós falamos. Podem. Mas é sempre importante levar o seu caso concreto para um profissional que trabalha nessa área. Porque é esse profissional que conseguirá analisar todas as peculiaridades do caso e dar aí sim uma resposta perfeitamente adequada para cada situação. Doutor Luiz Gustavo, eu pergunto aqui da dona Sofia, ela diz que tem 42 anos, que é viúva há seis meses e está recebendo pensão por morte. Eu gostaria de saber se a pensão será vitalícia. O senhor tem um minuto e meio para responder. Em um minuto e meio nós conseguimos até a pensão para a nossa telespectadora. Brincadeira, brincadeira. Não, veja bem. Se a senhora começou a receber a pensão quando tinha 42 anos de idade, a sua pensão não será vitalícia. A senhora vai receber por um determinado período e depois vai cessar o pagamento. É importante e muito importante que a senhora tenha em mente qual é o dia do óbito, porque o que conta é a data do óbito e a idade que a senhora tinha na data do óbito daquele que ensejou o direito à pensão. Hoje, para ter direito a uma pensão vitalícia, o dependente homem ou mulher tem que ter mais de 45 anos, senão não é vitalícia. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água, doutor, e a gente volta logo, logo. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. Obrigado.